Ana Carolina Souza é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. A sua influência musical vem do beijo. Sua avó cantava em rádio, seu tio de avó tocava percussão, piano, selo e violão. Ana Carolina cresceu, ouvindo ícone da música brasileira, Chimboata e Jamboso, Maria Betana. Com finalidade de fazer música profissão, Ana deixa o curso de letras e segue para o rio. Em um show da música filha, Luciana de Moraes encanta-se com a voz grave e cheia de melodia. Resultado, em apenas 15 dias, a jovem promissora assinou um contrato com a BMG. Assim, em 1999, chega ao fundo de todo o Brasil o CD Ana Carolina. O CD é uma verdadeira obra de arte e resgatos clássicos antigos da MPV. Ana Carolina tem diabetes desde 16 anos. Ana profissão e entrevista. 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 O que é isso? 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 O que é isso?